Recentemente, eu observei mais de 20 mil rapazes e moças, santos nos últimos dias, ouvirem uma mensagem espiritual, e eles tomavam notas e concentravam-se no orador, ávidos por aprender. E raveavam um intenso espírito de pureza, retidão e devoção. Ninguém nos obrigou a irem até lá. Estavam lá por vontade própria. Mais tarde, reuni-me com mais de 2 mil missionários de tempo integral. A sala estava envolvida com o espírito. Fiz-lhes algumas perguntas difíceis. Eles respondieron extremamente bem, muitas vezes citando escrituras pertinentes. Quando cumprimentei os missionários e olhei em seus olhos, senti pureza em um espírito de devoção. Foi uma experiência inspiradora. Cada um deles deixara de lado seus interesses pessoais para se reunirem ao que pode vir a ser nossa melhor geração de missionários. Tive experiências similares com jovens em toda a Terra. Em nossas três universidades, se nota um aumento significativo na capacidade e na espiritualidade dos alunos. Algo extraordinário está acontecendo. Na verdade, à medida em que a obediência e a moralidade declinam no mundo, o Senhor envia espíritos mais excepcionais à Terra. Como grupo, eles superam o nível médio da capacidade de seus antepassados. Seu potencial de crescimento pessoal e contribuição positiva é enorme. Como jovem desta geração, o que você está fazendo para atingir seu potencial extraordinário? Irá cultivá-lo e elevar-se a um patamar excepcionalmente alto de realizações e felicidade? Como irá livrar-se das tentativas de Satanás de minar esse potencial por meio da transgressão? Com toda a minha força, incentivo-o a descobrir quem você realmente é. Convido-o a olhar para além da rotina diária da vida. Exhorto-o a que consiga discernir, por meio do Espírito, as aptidões que lhe foram concedidas por Deus. Exhorto-o a que, em espírito de oração, faça escolhas corretas que o levarão a alcançar seu extraordinário potencial. Gostaria de compartilhar uma forma segura pela qual você começará a levar a cabo esse crescimento. Tenho visto missionários corajosos enfrentar o vento gelado, resistir a chuva torrencial, caminhar por ruas lamacentas e vencer o temor. Eles, com frequência, prestam um vigoroso testemunho para depois serem rejeitados e abertamente criticados. Vios empanhando-se para transmitir a verdade em um novo idioma. Às vezes, o ouvinte fica olhando, calado, confuso. Então, eles percebem, frustrados, que sua mensagem não foi compreendida. Mas eu não mudaria nada disso, mesmo que pudesse. Porque há aqueles momentos durados de sucesso que fazem com que todas as dificuldades valham a pena. Essas recompensas chegam quando o Espírito toca o coração para sempre, porque alguém como você estava lá. Compartilhar a verdade em circunstâncias difíceis é fazer com que ela se torne ainda mais preciosa. Se você atravessar as fronteiras da experiência e caminhar para dentro da penumbra do desconhecido, o Senhor irá fortalecer-lo. Os desafios e problemas atuais são maiores do que nunca. É por isso que o Senhor precisa de missionários mais capazes e mais bem preparados. Ele precisa daqueles que são limpos e puros para que possam ser guiados pelo Espírito e testificar com poder de conversão. Califique-se para ser um desses missionários excepcionais. Não será fácil. Mas quando é que algo realmente valioso é fácil? A primeira presidência definiu altos padrões para as condições de dignidade moral e estabilidade mental e emocional que o trabalho missionário exige atualmente. Esses padrões são rigorosos, mas você pode cumpri-los. Você irá abrigosizar-se com um sentimento de paz e confiança que a aplicação prática desses padrões proporciona. Os padrões foram erguidos não para que as coisas se tornem mais difíceis, mas porque os missionários sirvem atualmente em um ambiente onde a orientação espiritual é essencial. Além disso, houve alterações na apresentação das palestras. Agora elas não são mais memorizadas, mas seu conteúdo deve ser apresentado conforme a orientação do Espírito. A dignidade pessoal é essencial para se fazer isso. Você faz parte de uma geração única e em potencial extraordinário. Não é de se admirar que Satanás queira minar esse potencial, tentando-a violar as leis de Deus. Ele sabe que não tem poder sobre um indivíduo digno. Contudo, ele é mestre na arte de fazer o pecado parecer atragente ao indeciso. A preparação para uma missão e uma vida significativa começa no lar. Como pais, uma das melhores dádivas que vocês podem oferecer a um filho ou uma filha é nutrir um testemunho crescente da verdade. Nutram pacientemente a aptidão espiritual de cada criança. Explique-lhe cuidadosamente as doutrinas da Igreja e o poder que eles proporcionam, se bem vividas. Esse alicerce irá fortalecer a criança para resistir ao mal mundano. Incentive todo filho que seja física e emocionalmente capaz a preparar-se para servir dignamente uma missão de tempo entregado. Como rapaz, participe ativamente em seu quórum do sacerdócio. Como moça, participe das atividades de sua classe e concluia suas metas de progresso pessoal. Ambos devem ser ativos nos debates da Escola Dominical para reterem o que for ensinado. Frequentem o seminário e os institutos para adquirir uma compreensão vital de verdade. Não estude apenas para passar uma prova. Incorpore o que estudar em sua vida. Estude a primeira visão de Joseph Smith. Aprenda quais foram os acontecimentos subsiguientes que resultaram na restauração plena da verdade, com a autoridade do sacerdócio e as ordenanças essenciais para a exaltação. Adquira seu próprio testemunho dessas coisas. Fixe-as em sua mente e coração. Procure ler o livro de Mormon porque quer e não porque precisa. Descubra por si mesmo que ele é verdadeiro. Ao ler cada página, pergunte. Algum homem poderia ter escrito esse livro? Ou ele surgiu como Joseph Smith testificou? Siga o conselho de Moroni. Pergunte sinceramente a Deus, o Pai, em nome de Jesus Cristo. Com real intenção, seus ensinamentos do livro de Mormon são verdadeiros. Eu sei que você pode receber uma confirmação espiritual de que ele é verdadeiro. Você, então, saberá que Jesus Cristo vive, que Joseph Smith foi um profeta e que a igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é a sua igreja. Você terá uma confirmação de que o Salvador guia a sua igreja por meio de um profeta vivo. Essas verdades serão o alicerce de uma vida produtiva. Alguém pode dizer, não temos todas as bênçãos de família ideal e de plena experiência na igreja. Eu, tampouco, desfrutei de todas essas vantagens. E o mesmo cedeu com outros membros do Quórum dos Doce. Compense obtendo seu próprio testemunho inavelável da verdade. Adquira uma convicção pessoal de que a igreja de Jesus Cristo foi restaurada na Terra. Que suas doutrinas são verdadeiras. Isso começa com seu desejo sincero de adquirir conhecimento. A chama excitante da sua fé pode morrer se não a nutrir. Mas essa pequena chama irá crescer até se tornar um fogo brilhante. Inextinguível por meio da oração sincera e do estudo contínuo do livro de Mormon e de outras equituras. Permaneça digno. Quando você realmente entender quem é, não será difícil resistir às tentações de Satanás. Desse modo, ele não poderá impedir o desenvolvimento de seu verdadeiro potencial. Como jovem, a experiência mais fortalecedora que você pode ter, sem excepção, é uma missão de tempo integral digna. Participe deste exército de missionários notáveis, bem preparados e dedicados, que estão se qualificando para o elevado padrão de dignidade. Unas céus que sirvam ao Senhor onde quer que Ele os chame, por mais desafiador que isso possa ser. O trabalho missionário é extremamente árduo. Se você tiver problemas emocionais que possam ser estabilizados para enfrentar os rigores de uma missão de tempo integral, você poderá ser chamado. Tenha consciência de que os desafios emocionais e físicos são parecidos. A pessoa precisa fazer tudo o possível para melhorar a situação e, depois, precisa aprender a viver dentro dos seus límites. Se, devido à sua condição física ou emocional, você for desobrigado pelo presidente da igreja de servir como missionário de tempo integral, existem outras formas para que você preste um serviço significativo localmente. Pode ser em um centro de história da família da igreja, templo, projeto de bem-estar, centro de empregos ou em um hospital em algum outro lugar. Você pode morar em sua casa e contribuir valiosamente. Esse chamado pode ser de alguns meses ou mais. Se o presidente destaca, saberá onde você deve servir e por quanto tempo. Ele fará, então, um chamado formal. Quando falei sobre o trabalho missionário, pode ser que você tenha pensado, isso não é para mim. Rogo que fervorosamente reconsidere a missão. Tudo que é mais preso na vida começou a amadurecer no campo missionário. Você também pode alcançar tais bênçãos. Se fez escolhas erradas, arrependa-se agora. Remova todas as barreiras que existem para o seu progresso e felicidade. Você é um rapaz, uma moça de grande valor. Enxergue todo o seu potencial. Seja o líder ou o exemplo que o Senhor espera que seja. Você, rapaz, faça parte da melhor geração de missionários. Deus, jovens dignos, preparam-se para receber as ordenanças do templo e criar uma família eterna. Deus os ama. Testifico-lhes que, ao buscaram sua ajuda, Ele os guiará para que realizem seus sonhos dignos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Amém.